Bom dia pra você que acompanha o Facebook da Rádio Ampere, o Jornalismo Ampere AM Interativa FM está nesse momento aqui no Sindicato Rural, onde nós vamos falar sobre uma iniciativa que está sendo organizada pelo Sindicato Rural aqui do nosso município, em parceria também com o projeto Jovens Empreendedoras. Mas nesta semana a gente tem o Dia da Árvore, dia 21 de setembro e o pessoal vai fazer entrega aí de mudas para o plantio. Começo aqui conversando com a Darlene França pra falar um pouquinho de como é que nasceu essa ideia e o objetivo dessa parceria com o Sindicato Rural. Seja bem-vinda, Darlene, bom dia. Bom dia, Júlio, bom dia aos nossos ouvintes. Então, em meio a toda a situação que estamos vivendo aqui com as queimadas, na semana passada podemos perceber o nosso ar totalmente cinza devido às fumaças. E em conversa com a Dani surgiu a ideia de a gente fazer uma parceria aqui com o Sindicato Rural e do Dia da Árvore pra fazer essa distribuição pra que as nossas pessoas consigam se conscientizar e comecem a fazer o plantio, comecem a perceber o quanto isso tá sendo danificado aqui pro nosso município, né? Não tá queimando aqui, mas tá chegando essa poluição aqui. Então, o quanto isso é importante, que nós precisamos refloreçar novamente e cuidar das nossas árvores. Então, aproveitamos esse dia da árvore pra unificar, né, esse momento com essa doação das mudinhas de plantas. Ou seja, semana que vem a gente viveu sérios problemas aí com a questão da qualidade do ar e vocês, pensando nisso, fizeram essa parceria, né, que é super importante pra toda a comunidade. Exatamente. A gente decidiu, então, realizar essa ação, que no início nós tínhamos pensado em fazer a doação somente pras meninas do projeto, né, mas foi muito bem abraçado o projeto pelo Sindicato Rural aqui e a gente decidiu expandir e fazer a doação pra toda a população. Bom, a gente conversa também com a Nilza Orne, que faz parte aqui do Sindicato Rural, que faz parte, né, da Comissão de Mulheres, que nós temos aqui em Ampere também, e faz também um grande trabalho junto com a diretoria do Sindicato aí, com certeza essa é super importante, né, dona Nilza, por causa que envolve o meio ambiente. A gente tá vendo aí tantas coisas acontecerem, né? Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvintes. É isso daí. E, então, como a Darly falou, a gente tá muito preocupado com essa situação que estamos vivendo, né, e surgiu a ideia. E a gente sempre trabalhou isso desde a época da escola, né, Júlio? A gente sempre trabalhava esses projetos de plantar árvore, doar mudinhas, e agora, como estou fora da escola, estou atuando em outro lado, que é aqui com o Sindicato, com a Comissão de Mulheres Estaduais do Paraná, então a gente também pensou nessa. E quando surgiu a ideia, a gente abraçou mesmo, como diz a Darly, e vamos aí, conversando com a Luchelle, ela conseguiu para nós as mudas, e vamos fazer essa parceria e vamos fazer dar certo. Então, já quero, de antemão, já convidar todos os produtores, produtoras, para estar nos visitando no dia de amanhã, dia 19 e dia 20, para vir pegar a sua mudinha, ter uma conversa aqui com as coordenadoras que vão estar aqui, mas alguma pessoa, alguma das mulheres do Jovem Empreendedores, acredito também, para a gente estar registrando esse fato. E vamos plantar árvore, vamos cuidar do nosso meio ambiente. A gente sempre diz assim que, quando a gente faz uma ação, a natureza agradece, mas quem deve agradecer a natureza somos nós, que faz parte da nossa vida. Então, queremos deixar um mundo um pouquinho melhor para os nossos filhos, nossos netos que estão vindo aí, para que eles também tenham esse bem-estar, esse ar puro que ainda nós temos aqui na nossa cidade, que é pequena. Mas vamos cuidar, né, gente? Bom, é uma pequena ação aí, parece ser pequena, mas é de suma importância, né? Exatamente, Júlia, como você falou. Então, eu conto com a presença de todas as coordenadoras, as mulheres das comissões, os diretores, os sindicatos e sócios aí, para estarem vindo recolher sua muda, e ter uma conversinha e participar dessa ação, né? E estar levando a muda, plantando, conversando com seus familiares, seus vizinhos, né? Para divulgar também o projeto. Bom, o pessoal que está nos acompanhando no Facebook, né? Pode vir até, eu vou pedir para o Silvonei mostrar aqui as mudas, né? Que são várias mudas aí, para falar um pouquinho mais sobre essas mudas, vamos conversar com a Luxelle Cirtolo, que atua também na Secretaria de Agricultura do nosso município, é uma profissional da área, é mestre na área, doutora na área, né? E entende bastante aí, estamos vivendo um sério problema, né, Luxelle? Por isso, essa ação é muito importante para a nossa comunidade. Bom dia. Bom dia, Júlia, bom dia aos ouvintes da Rádio Ampere. Obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui firmando essa parceria com as jovens empreendedoras, o Sindicato Rural e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né? Nós estamos juntos aqui com o Sindicato Rural, né, a nossa Secretaria, e então estamos conseguindo firmar essa parceria através do repasse, né, das mudas que estão aqui disponibilizadas, conforme vocês já viram. São mudas boas, mudas de qualidade e sem custo nenhum para os que estarão vindo aqui retirar. Nós temos diversos tipos de mudas, né, Júlio? Desde mudas frutíferas, mudas nativas, mudas de sombra em geral. Então, a população pode estar vindo aqui retirar. Como eu disse, não tem custo nenhum. É uma parceria da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, através da administração municipal, que nós estamos desenvolvendo, como a Nilza falou, queremos deixar uma sementinha, né, muito bem colocada também pela DAIA, uma sementinha para a nossa população. E, Júlio, essas mudas, elas são todas adequadas ao nosso plano de arborização urbana do município. É um estudo que já foi levantado, nós temos as espécies indicadas e agora queremos colocar na prática, então, o plantio dessas mudas de forma adequada, ou seja, aquelas espécies que são recomendadas tanto para a nossa cidade quanto para o nosso interior. Pois é, eu ia falar isso mesmo, né? Não é só para o pessoal do interior, o pessoal da cidade que também venha participar dessa ação. Com certeza, estão todos convidados, o pessoal da cidade também. Aqui é apenas uma amostra, nós temos muito mais mudas para serem fornecidas. Lógico, né, Júlio, nós também temos um limite, então, quem chegar primeiro vai ter a oportunidade de escolher as melhores mudas e poder levar para casa e realizar seu plantio para garantir o futuro aí do nosso planeta e evitar também contribuindo um pouquinho mais com o nosso meio ambiente. Tá certo, então. Obrigado aí, a Luchélia, a Nilza, a Darlene, aí, falando sobre essa iniciativa, né, onde nós temos essas mudas, o pessoal vai fazer entrega aqui no Sindicato Rural, junto com a Secretaria de Agricultura do nosso município, que fica, né, aqui, aqui é a rua Dona Leopoldina, esquina com a rua Brasília, né, era bem próximo aqui ao Alvorada, não tem como errar, né, O pessoal pode vir aqui, pegar a sua muda, levar para casa e fazer o plantio para a gente colaborar também aí com essa iniciativa e principalmente com o meio ambiente.